E aí minha tropa, chegando por aqui pelo KSOP, já joguei o top 3 de 6, que é o do rank, os melhores 3 de 6 colocados do rank passado, e não deu bom, vou jogar agora o High Volley Mystery 7K, minha bateria dá 70%, tô bem cansado porque eu vim de uma maratona grande, mas é isso, vamos lá, esses 70% quando eu começo na selva ali, quando eu tomo o gin, aí vai pra mil por cento, aí esqueça, bora lá pra ver esse bainho, esse aqui é o meu, esse é o meu amuleto, no meio de parra ainda tem, é, balt, trupe, já foi bala no High Volley, bala no freezout, mas agora passou das 8 da noite, a gente já sabe, gin, passou das 8, rei da selva, por aí de balde Um lezinho ali no, na finaleira, 13.99 do High Jack, trombamos com a carreta, tiozinho de as as, as partes, descansar que amanhã é um novo dia, que amanhã a gente vai ficar, amanhã é bom, bora Final do Rádio, só pra finalizar, aquecendo, batendo nos meus filhos argentinos, meus filhos bongues Um beijo